A terceira edição do Natal das Águas Esperança que se Renova foi lançada no calçadão do Complexo Turístico da Ponta Negra com um túnel de 80 metros com mil fitas de LED e uma experiência que vale muito a pena. O prefeito Davi Almeida disse querer tornar Manaus uma das cidades com melhor ornamentação de Natal. Portanto, além da Ponta Negra, serão lançados pontos com iluminação e ornamentação natalina em outros pontos da cidade, como no Parque Amazonino Mendes. Além de colocar aqui na Ponta Negra, que é o pontapé inicial, nós vamos levar para o Parque dos Viários, nós vamos levar a ornamentação para as duas principais da cidade de Manaus para a entrada da cidade nova, nós vamos levar para a zona norte, para o Parque Amazonino Mendes e nós queremos criar um mantido de encanto, de alegria e de felicidade para a nossa cidade, que é isso que nós merecemos. A cidade de Manaus merece também, no Natal, ter a melhor programação. Já foi conferir? Conta pra gente nos comentários o que você achou e para mais informações, acesse direto ao pontonews.com.br A cidade de Manaus merece o que você achou. A cidade de Manaus merece o que você achou.